Fala pessoal, Deiton Basco, estou aqui para falar sobre Dadgad, que é essa afinação tão bacana que a gente tem no violão e espero que você goste, vou te passar sobre a afinação, passar alguns acordes que eu gosto de usar, tá certo? Bom, a primeira coisa a entender é que o nome Dadgad tem tudo a ver com a afinação. Então, a gente tem as cordas Ré, que é D, onde seria Mi, a gente afina um tom abaixo para Ré. A corda Lá continua Lá, o Ré continua Ré, o Sol continua Sol, aí o Si vira Lá e o Ré vira Mi. Normalmente a gente teria essa sonoridade aqui, ó, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Mas agora nós temos Ré, Lá, Sol, Ré, Lá e Mi. Tecnicamente é um acorde Sus. Então, se aqui é Ré, esse acorde se torna um Ré Sus, este aqui seria um Mi Sus, Fá Sus, Sol Sus, Lá Sus, Si Sus, Dó Sus e assim por diante. Mas a gente não fica só nessa questão, como é que você resolve essa parada aqui, esse negócio de Sus? Só tem um jeito, ou a gente desceria essa corda, esse quarto grau para terceiro, o que descaracterizaria o Dadgad, ou a gente sobe, não na afinação, mas no dedo, de quarto para quinto grau. E aí a gente vai ter uma afinação semelhante da Sítara, que é tudo em quintas. Inclusive a Sítara tem uma corda que é afinada em quarto grau, é a corda que a gente faz o Sol. É assim que funciona, claro que tem outro jeito de tocar. Então eu vou passar agora algumas afinações para você. Lembra que antes você fazia o Ré maior assim, não é? Agora como você desceu a afinação de duas cordas, essas duas notas tecnicamente têm que subir. Então um Ré maior teria que ficar assim. Como é que ficaria um Mi? Ficaria difícil de tocar. Você teria que fazer o Mi aqui, mas nas cordas que desceram você sobe dois tons. É terrível. O jeito é descobrir outros acordes, outras maneiras. Como é que eu faço o Sol, por exemplo? Eu faço o Sol aqui. E a gente vai fazendo dessa forma. Então aqui, se eu tenho um Sol aqui, se eu quiser fazer um Lá com esse mesmo modelo, eu vou usar um capotraste aqui. Capotraste, né? Claro que toda vez que você mexe no capotraste, você tem que conferir a afinação. A criação chorou, o Sol se apagou, o nosso salvador entregue. Então vamos lá. Voltar aqui. Esse mesmo Ré que a gente faria aqui, subindo de quarto para quinto. Imagina esse acorde aqui como um desenho de Ré, porque eu não vou usar dessa forma. Eu vou usar... Uma outra dica que eu quero passar para você é que a questão das oitavas que a gente fazia... Que a gente pode fazer aqui... Lembra, né? Agora você pode fazer quatro cordas distantes no mesmo traço. E como a gente está lidando com o acorde aberto, você pode fazer o Sol usando as oitavas, criando aí uma sonoridade meio de viola. Não sei tocar viola, já tive viola. A Giannini uma vez mandou umas violas lá para mim e eu não consegui tocar direito. Então, só dando um exemplo aqui para você. E aí vai. Bom, gente, basicamente... Essas poucas dicas que eu queria deixar com você hoje... Mas você precisa ter o instrumento afinado em dar de gado e experimentar, se permitir descobrir coisas. Porque eu vou falar para você... Ao mesmo tempo que essa afinação parece que te limita, você tem que ficar usando isso aqui o tempo todo, né? Para poder se localizar e tal. Até que você tenha uma intimidade suficiente para passear pelo braço do instrumento sem o capotraste. Que eu acho top, porque o som da corda solta é maravilhoso, né? Então, vai se permitindo. Você pode colocar o capotraste aqui no quinto grau e tentar acordes diferentes. Da de gado é o seguinte. Ame ou odeie, ok? Eu já tive altos e baixos nesse relacionamento com essa afinação. Às vezes eu fico temporadas com o violão afinado só em dar de gado, porque isso ajuda a compor músicas diferentes, assim, arranjos novos. É legal você ter um instrumento. Uma outra dica que eu quero dar para os guitarristas, né? Não sei se tem guitarrista assistindo aqui, porque eu estou com o violão na mão. Mas, geralmente, eu faço dobra de gravação de guitarra, até distorcida. E aí, o que acontece? Eu faço uma dobra em dar de gado de um lado e outra com afinação estándar de outra. O mesmo vale para violão. Quando eu quero dobrar, geralmente eu vou usar uma afinação estándar mais no agudo e o da de gado para fazer a voz mais embaixo e mais grave. E abro o pan, às vezes 100%, às vezes não. Então, fica uma dica aí para você que grava. Você pode ter sons. Você pode descobrir sonoridades legais utilizando afinações diferentes. Você pode testar outras afinações também. Vamos fazer o open, né? E isso aqui é a afinação usada para slide. Tá? Bom, então, se você gostou dessa pequena dica, deixa um joinha, compartilha e espero que você faça bom proveito dessas dicas. Deus abençoe e valeu! Deus abençoe e valeu!